Eita porra! E aí, mano? Galera, eu tô caminhando desde lá de baixo, desde a portaria, mas eu tô chegando, hein? Pois é, galera, hoje eu vou fazer uma parada totalmente diferente aqui no canal, hein? Pra quem não me conhece, eu sou o Juan. E se vocês não sabem, eu e o João, a gente é amigo, ó, faz muito tempo, hein? E hoje eu vim resolver umas paradas aqui que eu tinha que resolver aqui perto da casa dele. E eu falei, por que não tentar entrar na casa do João sem ser visto? Ixi, o maluco é bravo. Eu já vim aqui imensas vezes, então eu sei alguns truques da casa, eu tenho alguns segredos que vocês não sabem, que eu sei, hein? Então hoje a gente vai tentar entrar, ó, naquela casa ali. João, quando você menos espera, eu tô entrando aí e te surpreendendo. Pois é. Será que vai dar certo? Eu não sei. Qual que vai ser a reação dele? Também não sei. Tô com medo? Tô. Tô com medo, porque... É a primeira vez que eu faço isso. Eu não sei se vai dar certo, hein? Bom, a gente ainda tem um caminho a percorrer, então vamos lá. Como os porteiros daqui já me conhecem, porque eu já vim aqui bastante vezes, eles me deixaram entrar. Eu pedi pra não avisar ninguém, ninguém que eu tava chegando. Foi difícil, porque os porteiros do condomínio tem que avisar alguém quando as pessoas estão entrando. Eu pedi pra não avisar que eu tava indo surpreender o João. Porra? De verdade, galera. Eu não sei se isso aqui vai dar certo ou não, mas a gente tá chegando aqui e a gente tem que ser super, hiper, mega discreto. Ninguém pode ver que a gente tá entrando aqui. Bom, eu tô chegando aqui, tô me aproximando e não tem nenhum carro na frente de casa. Eu espero que eles estejam em casa. É que pelo menos o João esteja em casa, né? Vamos lá. Eu vou dar uma corridinha pra tentar me esconder atrás dessa árvore aqui. Ufa. Bom, até aqui a gente chegou. Aqui a gente consegue ver a porta. Tem uma janela bem aberta ali, que dá pra ver tudo. Bom, ninguém pode me ver. A Paty não pode me ver. O Gabriel não pode me ver. O cachorro não pode me ver. Pois é. Eu não falei pra vocês, mas tem um cachorro que o João tem, que é o Ralf. Editor, coloca na tela o Ralf aí. Pois é. O Ralf, ele não gosta de mim. Ele me odeia. Se ele me ver, ele vai começar a latir, a fazer barulho. E eles vão saber que tem alguém ali dentro. Aí vai queimar o nosso esquema, né? A gente não vai conseguir ser discreto. Bom, mas pelo menos aqui eu já cheguei. Agora a gente precisa saber como que a gente vai entrar e ir lá por trás e tentar entrar na casa. Porque aqui pela frente não vai dar, né? A porta vai estar fechada. Eu vou sair aqui de trás da árvore aqui e vou tentar correr pra aquela ali. Beleza. Janela fechada. Aquela janela tá um pouco aberta, hein? Dá pra ver ali, né? Eu vou tentar chegar próximo daquela janela pra ver se eu vejo alguém. Eu acho que eu vou tentar entrar por aqui, galera. Por aquele portão. Eu sei que aquele portão tá aberto. Pelo menos da outra vez que eu vim aqui tava. Não sei se agora vai tá. Eu tô bastante tenso. Bom, vamos lá. Aqui é a porta. Agora a gente tem que fazer muito pouco barulho. Isso é louco. Tô com medo, hein? Tô com bastante medo. Bom, eu acho que não tem ninguém. Ah, não. Tem gente, tem gente. Tem gente ali, galera. Tem gente ali. Vocês tão vendo ali? Vocês tão vendo ali? Ali, ó. O tênis, o tênis. É o João. O João tá ali. O João tá vendo... Vendo série? Acho que ele tá vendo uma série. Não vai dar pra eu passar por aqui. Bom, o João tava ali. Vocês viram? Ele tava ali vendo uma série. Não vai nem ter como eu passar por lá de lá. Porque ele vai me ver. Se eu passar ali na frente, ele vai me ver. Eu vou tentar já entrar por aqui, já. Vamos lá. Esse portão tava aberto. E eu acho que ele tá aberto. Mas tá quebrado aqui. Aí. Nossa. Foi tão fácil. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Aí. Show de bola. Entrar. A gente conseguiu. O problema é eu andar dentro da casa dele. E não ser visto. Bom. Tomara que eu não faça nenhum barulho. Que os cachorros não me vejam, hein? Tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Ih. Olha esse carro que o João comprou, galera. Meu Deus. Eu acho que alguém me viu. Alguém me escutou. Não tem gente aqui em cima. Eu não sei quem é. Mas tem gente aqui em cima. O cachorro latiu. O carro do João tá aqui. A gente sabe que ele tá em casa. Mas tá faltando outro carro. Não sei que alguém tenha saído. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Nas nossas visões. Bom, parece... Galera, tem um cara lá. Tem um cara lá. Ele tá limpando a piscina. Cês tão vendo? Lá no fundo. Será que se eu for aqui encostadinho aqui e pelo canto ali, será que ele me vê? A gente vai ter que tentar, hein? Eu vou aqui pelo cantinho. Eu vou aqui pelo cantinho. João, você não está me vendo. Ninguém está me vendo. O cara parece que foi mais pra lá. A gente vai aqui pelo cantinho. Tomara que ninguém me veja aqui pelas janelas. Vamos, vamos, vamos. Bom, até aqui a escada deu certo. Agora eu tô até um pouco protegido porque tem essa parede do meu lado. Tem as escadas na minha frente. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Olha o cara da piscina lá embaixo. Olha o cara da piscina lá embaixo. Lá embaixo. Cês tão vendo, né? Nossa. Isso aqui é muito grande. Meu Deus. Olha esse campo de futebol. Olha que coisa mais linda do mundo. Que coisa mais linda. É verdade. Agora a gente vai ter que tentar subir aqui e entrar por aqui. Por alguma dessas portas aqui. É, eu acho que lá pra trás, lá pra baixo, não deve ter ninguém. Bom, agora a gente tem essa janela aqui e aquela dali. A gente vai ter que tentar entrar em alguma delas sem fazer barulho. A partir de agora é silêncio total. Vamo lá. Só dar uma espiadinha aqui pra ver se não tem ninguém. É, dá pra ver a mesa de sinuca ali, mas eu acho que não tem ninguém. Hum, agora tem um problema, galera. Cês tão vendo ali, ó? Aquele clarão ali. Ali é a sala. Ali que o João tava. Então eu vou ter que abrir essa porta aqui sem fazer barulho nenhum. Gente, prestem atenção nessa caixinha verde que tá em cima dessa pedra aí do lado da escada. Pois é, infelizmente vai acontecer uma tragédia quando eu tiver subindo a escada que a minha mochila vai bater nessa caixinha e ela vai cair no chão. Cara, as coisas não dão certo mesmo, né? Incrível. Bom, vamo lá. Vamo continuar. Tem um cachorro lá. O cachorro tá lá. Alguém passou ali. O cachorro, o cachorro, o cachorro. Calma. Vai dar certo. Eita porra do caralho. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Ué? Ué? E aí, mano? Nossa, foi mal, velho. Mano, desculpa, velho. Eu tava entrando aqui sem... Eu vim te surpreender, velho. Como é que você tá? Como é que você tá aqui, velho? Mano, você não sabe, mas eu entrei para aquele portãozinho do lado ali. Ah, mano. Que susto, mano. Foi mal, velho. Desculpa. Como é que você tá, caraca? Tô bem, mano. Tô bem, mano. Você não sabe, mano. Eu tava te espionando por aqui, velho. Por aqui. O que você tá vendo? Vídeo de carro, mano. Ah, você tá vendo vídeo de carro, velho. Era de surpresa, mano. Eu não esperava. Foi mal, mano. Te assustei? Mano, eu fiquei com medo. Que tem um barulho. Mas a minha mãe tá lá em cima assistindo filme, gente. Que sei lá. Alguém tinha entrado aqui, velho. Foi mal, mano. Eu tava te espionando por aqui, ó. Aqui, ó. Eu passei aqui do lado. Vim desde lá. E aí eu vi, tipo, a tua perna daqui dessa janela, mano. Juro. Tá tão branco. Desculpa. Mas eu não fiz almoço. Não fiz nada, velho. Não, que isso, mano. Sabe o que que é, mano? Eu tava aqui por perto. Fui resolver umas coisas ali no centro ali. E aí eu falei, mano. Por que não passar lá pra... Que bom que você veio, então. Ah, show de bola, então. E aí, o que que a gente vai fazer hoje? Mano, não sei. Você já viu o carro lá na garagem? Nossa, mano. Eu vi. A galera também viu o carro lá, mano. É? Muito bonito, mano. Muito top. Muito top, mano. Muito top, mano. Fechou, fechou. A Paty tá em casa? O Gabriel tá em casa? Não, nem a Paty. Por isso que eu fiquei com medo. Porque a Paty não tá nem o Gabriel. Ah, entendi. Inclusive, sei lá. Nossa, mano. Então, eu tentei entrar aqui sem fazer barulho. Eu entrei pra aquela porta ali. Só que depois daquele negócio... Tipo, a minha mochila bateu ali. E aquilo caiu. Foi o barulho que, tipo, fez você. Ah, bateu ali, né? Bateu, tipo, eu tava subindo ali pra ver se tinha alguém lá na cozinha. Esse paradigma tá fazendo o quê aqui, mano? Não sei, mano. Mas tava aqui em cima, aqui. E aí, ó. A minha mochila chegou e bateu. E aí estragou, tipo, tudo praticamente, entendeu? Ai, ai. Agora a gente vai ter que jogar uma sinuca, hein, João? Qual era o objetivo, mano? O que que você queria fazer, Ricardo? Entendi, mano. Mano, eu queria entrar aqui sem ser visto, mano. Mas conseguiu, mano. É, consegui. Eu consegui. Como é que você vai passar na portaria? Porque sempre que alguém chega, eles ligam. Sim, você tem razão. Mano, sabe o Claudio lá da portaria? Ele me conhece, tipo, de umas duas, três vezes que eu já vim. Aí ele me deixou entrar, mano. Só isso. Mas ele não falou que ia ligar? Então, eu pedi pra ele não ligar, mano. Ah, tá. Eu pedi. Tipo... Tem que ter uma conversinha com o Claudio. Ah! Galera, o que eu pedi pro Claudio lá da portaria, o porteiro aqui do condomínio, eu pedi pra ele não ligar pro João. Porque todo mundo que vem aqui, sempre que... Ele já conhecia, tá ligado? Isso, exatamente. Ele já me conhecia e ele me deixou entrar. E eu falei que eu ia fazer uma surpresa. Por isso que ele me deixou entrar. Senão eu tinha dado errado. Eu já não ia ter dado certo, entendeu? Tanto que eu deixei o carro lá fora, mano. Eu vi de carro aqui pra dentro. O carro ficou lá na portaria, lá. Bom, acho que é isso, galera. Deu certo. A gente conseguiu entrar aqui sem ser visto. O cachorro não latiu. Eu não sei como. A Paty não tá em casa. O Gabriel não tá em casa. Então, foi mais fácil, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não repitam isso em casa de ninguém. Muito menos aqui, né, João? Não, nem tem como. Não tem como, né? Esse cantar vai conseguir. Não vai conseguir. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. O canal do João vai estar aqui embaixo, né? Eu acho que vocês já conhecem o João. Mas vai estar aqui embaixo. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.